Eles são carregadores de bagagem dos terminais rodoviários profissionais. O sindicato está completando 50 anos, mas tem trabalhador que é do tempo que fazia o serviço em troca de gorjeta. E até se lembra de seus clientes ilustres. Lá na Ipiranga era só a gorjeta. O único passageiro que dava mais gorjeta é o Mazola que está na Itália, hoje que era jogador de futebol. O De Sord também era boa gente. Todos esses caras, Mauro, Bellini. Os profissionais receberam uma homenagem por iniciativa do vereador Mário Covas Neto, do PSDB. É uma atividade que está praticamente em desuso hoje, mas eles continuam na atividade uniformizados, com crachá, respeitando uma tabela de preço, que é um preço absolutamente razoável. Um cobre o outro, você não tem na direção do sindicato um sujeito profissionalizado. Todos trabalham e fazem a atividade do sindicato simultaneamente. É um negócio muito bonito, é bacana mesmo. É um caso diferenciado nessa história sindical. Seu Pedro, que foi um dos homenageados, está na profissão há 55 anos. Ele tem 77, mas garante que força não falta para encarar o maior terminal rodoviário da América Latina, o Tietê. Geralmente a gente trabalha tranquilo, entendeu? Podemos atender o passagem tranquilo porque tem segurança no terminal que não deixa, vamos supor, terceiros invadir, perturbar. Então a gente trabalha tranquilo.